Tomar do Geru, uma cidade cheia de encantos, tradições, cultura e fé. A cidade da pedra, do carro de bois, das festas religiosas. Hoje, 25 de novembro, a nossa cidade completa 67 anos de emancipação política. E, nada mais justo que parabenizar o povo geruense, gente de bem, guerreira, honesta, batalhadora, acolhedora e feliz, que, com seu trabalho diário, constrói o futuro da nossa cidade. É com orgulho de ser geruense, de pertencer a esta cidade, que a comunidade Tomar do Geru deseja muita esperança, fé, paz e amor a toda essa gente do bem. Parabéns, Tomar do Geru, pelos seus 67 anos. Parabéns, povo geruense!